Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, começa agora o PIX News. Veja os destaques desta edição. Santa Catarina garante tratamento a pacientes com doença rara. Diagnosticados não precisam mais recorrer à justiça. Órgãos salvadores cruzam os céus em missão de vida. No Paraná, União Estratégica da Casa Militar e Central de Transplantes redefine o tempo para quem espera pela chance de recomeçar. BRDE e Shopee vão realizar treinamento com pequenos empreendedores do Paraná. Capacitação é voltada às vendas online. Guardiões do Rio, esforços se concentram pela preservação fluvial em rios paranaenses. Operação intensiva impõe rigor contra a pesca irregular. Sob críticas, médicos cubanos chegam em Honduras. Grupo de 100 profissionais vai trabalhar por dois anos no país. Criança desaparecida há quase três meses é encontrada no Paraguai. Pai foi preso suspeito de sequestrar o menino de sete anos. E você vai ver ainda. Na última edição da série Protagonistas do Parto, vamos mostrar o papel de alguns profissionais durante o período de acompanhamento da gestação. Essas e outras notícias a partir de agora no PIX News. Olá, obrigada pela companhia. Estamos ao vivo agora, são oito e três. Cerca de 30 pequenos empresários paranaenses vão receber treinamentos de como alavancar as vendas em plataformas online. A capacitação será realizada em parceria com a SHOPI. Os empreendedores selecionados fazem parte do programa Vocações Regionais Sustentáveis. Eles receberão treinamentos voltados às vendas online, como logística, embalagens, prazos de validade e estratégias comerciais. A capacitação deverá iniciar em junho. Então, é um processo de amadurecimento. Então, eles vão ter todos os aspectos técnicos da criação de uma loja, da logística, do portfólio, de como gerenciar essa venda e um plano de apoio nosso da Investe Paraná pra que eles possam se regularizar, pra que eles possam aumentar a qualidade dos produtos deles. Além de ele estar na gôndola e poder estar vendendo o produto dele de uma forma muito mais simplificada do que ele já faz, é uma inclusão digital. Além da inclusão digital, certamente ele vai ter a inclusão bancária pra alguns que ainda não têm essa esteira montada. Dentro dessa plataforma, eu acredito que nós teremos mais visibilidade e, consequentemente, uma venda maior dos nossos produtos. facilitando a entrega pros clientes. O Seu Hamilton é produtor de cachaça. Ele já vende pela internet e acredita que, após o treinamento, as vendas possam melhorar. Eu acredito que seja um amplo mercado pra que a gente possa desenvolver e vender nossos produtos no Brasil inteiro. Pelo menos a previsão é essa, né? Piracema Protegida, Instituto Água e Terra, encerra ciclo com R$ 265 mil em multas e quase 200 quilos de peixes na mira da fiscalização. Numa batalha pela preservação dos rios paranaenses, o Instituto Água e Terra encerra a temporada de Piracema, com números impactantes. Entre novembro e fevereiro, a equipe percorreu 2.152 quilômetros em 36 municípios, resultando em R$ 265 mil em multas e 194 quilos de peixes apreendidos. Essa epopeia ecológica contou com cinco forças-tarefas, onde o Instituto, em sintonia com o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, emitiu 92 autos de infração ambiental. Além da penalização financeira, a mensagem clara é de proteção ao delicado equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Nessas ocasiões dessa fiscalização da pesca predatória, a gente verifica vários danos ambientais também sendo praticados em áreas de APP. Nós fiscalizamos comércios locais, né? Que estão revendendo peixes nativos, né? Para verificar se esses peixes têm procedência ou não. Então, é uma série, realmente, de ações de fiscalização que nós realizamos nesse período. Os troféus dessa cruzada ecoam pelos números. 8.110 metros de redes diversas, 46 molinetes, 74 espinhéis, 48 boias loucas, 336 anzóis de galho, 132 galões de espera, entre outros. Foram retirados das mãos daqueles que desrespeitam as águas sagradas. Hoje, né, o infrator, até agora há pouco me perguntaram, referente a se faltam orientações e informação. Não faltam informações e orientação. O pessoal, hoje, ele está divinamente orientado, ele tem conhecimento das ações de fiscalização que é feita, e ele ainda volta a cometer os crimes ambientais. Então, hoje, eu quero dizer assim que o Instituto Aguiterra, hoje ele trabalha por água, por terra, e também com apoio aéreo, hoje. A tradição de mais de 15 anos na restrição da pesca, seguindo normativas do IBAMA e do IAT, garantiu a proteção da bacia hidrográfica do Rio Paraná. A partir da próxima quinta-feira, as águas, agora mais preservadas, abrem-se novamente à pesca, marcando o retorno do equilíbrio ambiental. E um menino paranaense de 7 anos, desaparecido há mais de dois meses, foi encontrado no Paraguai. O próprio pai da criança foi preso pelo sequestro. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, Andréia. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os pais do menino já estavam separados há mais de dois anos, mas não tinha a guarda definida, sendo os dias de visitas combinado entre os dois. Em uma entrevista à imprensa, o delegado contou que Franklin, pai da criança, soube que a ex-esposa iria se mudar para Santa Catarina e não aceitou o fato, e decidiu vender todos os pertences e fugir de ônibus para o país vizinho com o filho, no dia 15 de dezembro. Para atravessar a fronteira, ele teve a ajuda de outra pessoa. Já no Paraguai, ele trocou de celular e se escondeu em uma região rural. Após investigações feitas pela Polícia Civil do Paraná, o homem de 63 anos foi localizado. O delegado que participou da investigação falou sobre o caso. Conseguimos, por meio da Polícia Nacional do Paraguai, chegar até a localização, tanto do pai quanto do menino, e o pai tinha o mandado de prisão em seu desfavor, por pensão alimentícia, foi preso, e a criança tinha o mandado de busca de pensão para que ele fosse retomar a guarda para a mãe. Então, a Polícia Paraguai, de posse desses mandados, prendeu o indivíduo, ele foi expulso do Paraguai, está hoje preso na Junta Polícia Federal, e a criança está aos cuidados do governo paraguaio, eles já fizeram contato com a mãe, a fim de que ocorra a entrega da criança para a mãe. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal para as medidas cabíveis. Já o menino será encaminhado aos familiares. Andréia, são essas as informações. Vinícius Pacheco, para o Pix News. Obrigada, Vinícius. E agora você vai conhecer o Voo da Esperança. A operação da Casa Militar do Paraná acelera transplantes com a velocidade de um helicóptero e de um avião. Numa operação digna de enredos cinematográficos, a Casa Militar do Paraná orquestrou uma missão de alta complexidade, garantindo velocidade e esperança no transporte de órgãos destinados a transplantes. Em parceria com a Central Estadual de Transplantes da Secretaria da Saúde, a equipe da Divisão de Transporte Aéreo decolou da base em Curitiba, rumo a Humuarama, noroeste do estado. O objetivo? A captação de um fígado, rins, valvas cardíacas e córneas. A promessa de um renascimento para quem aguarda. Os órgãos, principalmente os mais importantes, eles têm um tempo de isquemia bastante baixo. Então, vou citar aqui, o fígado tem oito horas de tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão é clampeado, interrompe-se o fluxo sanguíneo do paciente do aduor e ele tem que estar reimplantado em até oito horas desse prazo. E nisso somam-se as logísticas terrestres, todos os tempos necessários para que ele esteja funcionando no corpo do receptor. A urgência não deixou espaço para pausas. O helicóptero da Frota Estadual cruzou os céus em direção ao hospital na região metropolitana de Curitiba, palco da cirurgia de transplante de fígado. A operação do aeroporto do Bacacheri ao hospital foi concluída em incríveis 15 minutos. Se a gente não tivesse os aviões transportando os órgãos e encurtando a distância do interior do Paraná para a capital ou no processo inverso, muito provavelmente esses órgãos não teriam viabilidade para serem implantados nos paranaenses. Enquanto isso, os rins seguiram por terra até a central de transplantes, aguardando um segundo exame de compatibilidade, com resultados previstos para as 11 horas da noite de ontem. Já as válvulas cardíacas e córneas foram encaminhadas ao banco de tecidos, onde vão passar por um meticuloso processamento antes de encontrarem seus novos portadores de esperança. O Paraná se destaca hoje, inclusive no cenário internacional, de números de doadores por milhão de habitantes. Então a gente tem um dado bastante relevante. No Brasil, nós somos líderes, mas inclusive já teve reconhecimentos internacionais. Recentemente, um prêmio recebido lá no Oriente Médio do Estado do Paraná. E, sem dúvida, o trabalho conjunto faz toda a diferença entre Secretaria de Estado de Saúde e Casa Militar. Portadores de epidermólise bolhosa passam a receber o atendimento pelo Sistema Público de Saúde do Estado de Santa Catarina, sem a necessidade de judicializar o processo. Uma doença genética e hereditária rara, a epidermolose bolhosa provoca a formação de bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou batidas e se manifesta desde o nascimento. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas sofram da patologia no mundo. No Brasil, pouco mais de 800 pessoas foram diagnosticadas. Apesar de não ser transmissível e sem cura, existem alguns tratamentos que podem melhorar a qualidade de vida de quem convive com as bolhas na pele. No entanto, o SUS não realiza o atendimento a esta enfermidade, sendo necessário recorrer por meio de via judicial. Em Santa Catarina, um programa criado pelo governo estadual pretende acabar com a burocracia. Só quem trabalha com as doenças raras, quem tem um familiar com esse tipo de patologia, compreende a magnitude. Porque a sensibilidade da pele, inclusive, com autorização das famílias, a gente está chamando de Santa Catarina cuidando das borboletas. Porque a gente, quando toca numa borboleta, a pele se desfaz. Essas crianças têm toda essa dificuldade de colocar uma roupa, dificuldade de receberem um toque em função da sensibilidade da sua pele. Então, elas precisam de uma proteção. Essa proteção, hoje, elas só conseguiam receber via judicial e com a implantação dessa política como uma política de Estado, vai permitir que a gente tenha, inclusive, uma linha de cuidado, que é o cuidado integral a essas crianças e seus familiares. Em Santa Catarina, 66 pacientes possuem um diagnóstico de EB, sendo uma média de dois nascimentos ao ano. Apenas 10 deles conseguiram o tratamento judicialmente. Por meio do programa Santa Catarina Cuidando das Borboletas, o Estado fará garantia do tratamento a essas pessoas. Então, a partir desta data, a gente já passa a garantir não só aqueles 10 pacientes que estavam no programa através da judicialização aos demais conforme as necessidades que nós vamos compreendendo, porque a gente passa a olhar para os 66 e não apenas para os 10 e que mesmo os 10 que nós atendíamos de forma judicial, nós não tínhamos o cuidado integral a eles com relação ao acompanhamento. era apenas a entrega dos insumos, que praticamente é uma segunda pele que eles precisam. O tratamento será custeado pelo governo do Estado até que sejam padronizados no SUS em todo o território nacional. E ainda se recuperando de uma gripe, o Papa Francisco passou por exames de rotina em Roma nesta quarta-feira. O Papa Francisco, com um quadro leve de gripe há vários dias, passou por exames em um hospital de Roma nesta quarta-feira. A Santa Sé anunciou em um comunicado que o pontífice foi levado para o hospital de Emeli depois da audiência geral para exames de controle e já retornou ao Vaticano. Mais cedo, o Papa celebrou a audiência geral semanal, mas não leu o próprio texto e afirmou que ainda estava um pouco resfriado. O pontífice cancelou as audiências do sábado e de segunda, mas celebrou a benção do Ângelus no último domingo. Francisco, que utiliza uma cadeira de rodas para deslocamentos, sofreu uma série de crises de saúde nos últimos anos. Em julho do ano passado, precisou de uma cirurgia devido a uma N abdominal. Ele também teve que cancelar a participação na COP28 devido a uma bronquite. E você vai ver a seguir. Greve dos sindicatos paralisa voos na Argentina. Aeronáuticos exigem melhores salários. E na última edição de protagonistas do parto, vamos mostrar o papel de alguns profissionais durante o período de acompanhamento da gestação. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes? Nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopapa. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família no ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopapa. Procure por Casa Azul Garopapa no Instagram e venha nos conhecer. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para te me conhecer. Curta Garopapa na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se está quente e se está frio com a previsão do tempo. E até notícias e informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopapa na palma da sua mão. Estamos de volta agora 8h18. Centenas de voos foram cancelados ou remarcados na Argentina. Os sindicatos aeronáuticos realizaram uma greve de 24 horas nesta quarta-feira exigindo melhores salários. Os sindicatos consideram insuficiente a oferta de reajuste salarial de 12% apresentada pelas empresas do setor. Depois que a inflação de janeiro fechou nos 20,6% e a inflação interanual ultrapassou os 254%. A Aerolíneas Argentinas, companhia nacional, indicou que a greve obrigou o reagendamento de 330 voos, afetando cerca de 24 mil passageiros, sendo 18 mil em domésticos, 3 mil em destinos regionais e outros 3 mil em voos internacionais. O aeroporto Harrenilbury, na capital argentina, permaneceu sem operação. Temos um voo hoje para Santiago da Aerolíneas Argentinas e por volta de 1h15 chegamos aqui e nada. Ontem à noite, por volta de 23, nos avisaram por e-mail que estavam em greve. Não sabemos o que fazer, não temos nada. Os sindicatos explicam que as empresas foram notificadas da greve com tempo suficiente para remarcar os voos, o que a maioria das companhias fez. Chegamos aqui às 4 e nos disseram que havia uma greve e que nenhum voo ia sair. Nos deram um código para nos comunicarmos com Aerolíneas Argentinas e tentamos, mas não conseguimos acessar esse código, não sabemos quando vamos voar. No aeroporto internacional de Ezeiza, na periferia sul de Buenos Aires, foi mantida uma atividade mínima limitada às empresas American Airlines e à linha doméstica Flybond, porque possuem pessoal próprio para as operações em terra. E o funeral do russo Alexei Navalny, que morreu em 16 de fevereiro na prisão, vai acontecer na próxima sexta em Moscou, a quase 20 quilômetros do Kremlin. A viúva do ativista declarou nesta quarta-feira que teme uma repressão policial durante a cerimônia. A equipe de Navalny informou que tentava encontrar um local para oferecer um adeus público ao ativista, mas recebeu várias negativas. Pessoas próximas de Navalny afirmaram que as autoridades exerceram muita pressão antes da definição do local do sepultamento. A esposa do opositor, Yulia Navalnaia, declarou que teme que prisões aconteçam durante o funeral. Nós passamos uma semana tentando resgatar o corpo de Alexei e organizando o funeral. Depois, eu escolhi o cemitério. O funeral acontece na sexta-feira e não tenho certeza se vai ser pacífico ou se a polícia vai prender aqueles que forem dar adeus ao meu marido. E Yulia também chamou o presidente russo Vladimir Putin de mafioso sanguinário em um discurso emocionado no parlamento europeu. O principal opositor do governo russo Alexei Navalny tinha 47 anos, estava preso desde 2021 e cumpria 19 anos de reclusão na prisão conhecida como Lobo Polar na Sibéria, uma das mais severas do país. O laudo médico informou que o óbito se deu por causas naturais. Putin ainda não falou publicamente sobre a morte de Navalny. Moscou está recrutando indianos para se unirem ao exército russo na guerra contra a Ucrânia. Familiares relatam que eles foram contratados para funções que não envolviam combate, mas foram mandados para a linha de frente e que não tem notícias de onde eles estão. Um agricultor, um trabalhador de uma empresa de alimentos e um desempregado licenciado estão entre os perfis dos cidadãos indianos contratados por Moscou, com a ajuda de uma rede de recrutamento para o exército russo que está combatendo na Ucrânia. Mais de dois anos após o início da invasão russa, a antiga república soviética vizinha, milhares de soldados russos morreram na Ucrânia e Moscou busca mais combatentes ao redor do mundo. Um tradutor indiano que trabalha em um centro de recrutamento militar em Moscou relatou a jornalistas da agência de notícias AFP em Nova Delhi que sua agência faz parte de uma rede com escritórios em toda a Rússia. Alguns familiares de indianos recrutados relataram que foram prometidas funções que não envolviam combate, mas eles foram treinados para usar fuzis Kalashnikov antes de serem enviados para a Ucrânia. Eles fizeram um acordo sem saber, não tem nenhum conhecimento da língua russa nem do que se passava lá. Os agentes pediram a assinatura e três pessoas assinaram esse acordo. Um contrato redigido em russo pelo Ministério da Defesa de Moscou ao qual a AFP teve acesso refere-se a um serviço militar nas Forças Armadas da Federação Russa com o requisito de participar de hostilidades e servir o povo russo sem limites. A Índia é uma aliada de longa data da Rússia que não condenou explicitamente a invasão da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores do país confirmou que cidadãos indianos assinaram contratos para trabalhar como apoio no Exército Russo, mas várias famílias de recrutados afirmam terem sido enganadas. A AFP entrevistou cidadãos indianos recrutados para as Forças Russas e todos relataram que souberam dos empregos como assistentes do Exército através das redes sociais com um salário de cerca de 1.200 dólares por mês. Nenhum deles tinha experiência militar. Os vídeos sobre os empregos foram postados por Faisal Khan, um recrutador que vive em Dubai. Em uma postagem, Khan caminha por uma rua de São Petersburgo, na Rússia, e fala sobre um emprego como assistente do Exército com um salário de 3.600 dólares. Em pouco tempo, ele recebeu uma avalanche de solicitações da Índia, onde a economia está crescendo, mas o desemprego vive uma alta histórica. Tive a impressão de que seria um treinamento básico com foco em medidas preventivas e tarefas apropriadas. Mas quando os recrutadores receberam armas, fiquei surpreso. Interrompemos nosso envolvimento no processo de recrutamento. As coisas pioraram quando começaram a enviar os indivíduos de acampamento em acampamento, transferindo-os para o fronte. Começaram a chegar relatos de corpos sendo enviados de volta e alguns retornando feridos. Em tal situação, decidimos interromper o processo de recrutamento. Mas o vídeo em que ele aparece ainda está online. Khan afirmou que esteve envolvido no transporte de 16 cidadãos indianos para a Rússia entre novembro e dezembro de 2023. Nem Rússia, nem Ucrânia divulgam quantos estrangeiros estão combatendo em seus exércitos ou quantos estão detidos como prisioneiros de guerra. E o Serviço de Monitoramento Europeu Copérnicos afirmou em um relatório publicado nesta quarta-feira que os incêndios florestais na América do Sul estão gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos. De acordo com o Copérnicos, os incêndios florestais na América do Sul, especialmente no Brasil, Bolívia e Venezuela, estão gerando níveis de emissões de carbono desconhecidos há duas décadas na atmosfera. O comunicado alerta que a temporada de incêndios tropicais do continente está se aproximando do ponto máximo. O teto revela que foi observada uma alta intensidade de incêndios florestais e emissões na floresta amazônica, especialmente em Roraima, o que resultou nas maiores emissões de carbono registradas para fevereiro desde 2003. Durante fevereiro, as emissões estimadas para Brasil e Venezuela foram, respectivamente, de 4,1 e 5,2 megatoneladas de carbono. As previsões da entidade mostram que o transporte de fumaça está cobrindo uma grande área da região e causando o aumento da poluição do ar em áreas povoadas. E a temporada de chuvas na Bolívia já deixou dezenas de mortos e mais de 10 mil famílias afetadas. A temporada de chuvas na Bolívia deixou até agora pelo menos 40 mortos. Cerca de 10 mil famílias foram afetadas. 80 municípios dos 340 que a Bolívia possui foram impactados. O período chuvoso começa em dezembro e se estende até março ou abril. O fenômeno El Ninho provoca chuvas fortes e enchentes. Antes de dezembro, a Bolívia estava sofrendo com a seca e agora, segundo o Serviço de Meteorologia, está em alerta para o transbordamento dos rios e chuvas extremas. E um grupo de 100 médicos cubanos que vai trabalhar durante dois anos em Honduras desembarcou no aeroporto de Palmerola. Uma delegação do governo esperava os médicos. Os cubanos chegaram envolvindo de Havana em meio a críticas do Colégio Médico de Honduras. O presidente do colégio, Samuel Santos, afirma que em Honduras há 11 mil médicos desempregados e que a instituição não concorda com que sejam trazidos médicos estrangeiros. Santos disse ainda que os cubanos vão receber 2 mil dólares de pagamento. enquanto os médicos generalistas hondurenhos chegam a receber 1.100 dólares. O Ministério da Saúde afirma que a brigada de quatro coordenadores e 96 especialistas em imunologia, cirurgiões, anestesistas, cardiologistas e ortopedistas vão ajudar a diminuir a fila de cirurgias nos hospitais públicos do país. Até metade de 2023, havia 57 brigadas médicas cubanas no exterior, segundo a Unidade Central de Cooperação Médica de Cuba, que administra o programa. Essas missões são uma boa fonte de receita para a Ilha Comunista, que em 2020 obteve 3,99 bilhões de dólares, segundo os números oficiais. E ainda em Honduras, dois ônibus se chocaram na manhã desta quarta-feira em uma estrada no noroeste do país. Bombeiros afirmaram que pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. De acordo com as autoridades, um dos ônibus viajava sem passageiros para o centro do país, depois de deixar migrantes na fronteira com a Guatemala. O outro foi lotado e se encaminhava para Santa Rosa de Copan. Segundo a imprensa local, todas as vítimas são hondurenhas e moravam na região. A área do acidente é montanhosa e a estrada de mão dupla tem muitas curvas, subidas e descidas. E na última edição de protagonistas do parto, você vai ver o papel de alguns profissionais durante o período de acompanhamento da gestação. Seja com a realização do parto em casa ou nos ambientes hospitalares, estar com especialistas no assunto traz mais segurança para a mãe e para o bebê durante o parto. O parto pode ser realizado apenas por uma pessoa, a mãe. Ela é a protagonista do parto, mas outros personagens também têm um papel importante nesse processo de gestação até o nascimento do bebê. Durante muitos anos, a figura da parteira foi fundamental durante o nascimento dos bebês. Com o avanço da medicina, a maioria das mulheres brasileiras passaram a optar pelos partos em hospitais. No entanto, as parteiras continuam até hoje cumprindo um papel muito importante para quem escolhe fazer o parto em casa. As profissionais auxiliam desde o pré-natal fazendo o acompanhamento dos exames sempre focados no padrão do bebê e da mulher sem considerar os padrões protocolares. Esses protocolos, eu imagino que eles dão conta de uma média de saúde pensando no acompanhamento de uma grande população. O acompanhamento da parteira é exclusivo. Então, a gente vai saber como está o crescimento daquele bebê, a gente vai saber como está a nutrição daquela mulher. Então, a parte de olhar os exames, a gente olha também o aspecto dessa mulher, a gente olha a cor dos olhos, a gente olha o estado de espírito dela, todos os aspectos também não físicos, mas que influenciam na saúde física da mulher, né? Às vezes a mulher está triste e vai desenvolver uma anemia, vai baixar o ferro, vai baixar os nutrientes porque o organismo dela não está funcionando em toda a sua potência. A gravidez é para ser um evento alegre, um evento celebrativo, um evento de muita saúde e de alegria. Esse papel de assistência também é feito pelas dulas, fundamentais no processo de passar informações para o casal. Esse suporte chega a representar cerca de 80% do trabalho. O apoio físico e emocional realizado pelas profissionais durante todas as etapas garante que a mãe possa ter um parto humanizado, seja ele normal ou de cesárea. Se a gente tem a preparação informativa, tem, mas também a gente só vai para o hospital na hora certa para garantir que o bebê não nasça sem assistência também para garantir que quanto mais tarde ela for, enquanto for seguro, enquanto for possível, ficar em casa, sempre priorizando a segurança da mulher e do bebê. Enquanto for seguro, a gente vai ficar em casa. Aí depois vai para o hospital, sendo assim, a chance de ter aquelas intervenções desnecessárias vão ser bem menores. Essas informações ajudam tanto os casais com menos experiência quanto os que já tiveram filhos, mas desconhecem os próprios direitos nesse período de gestação. Inclusive, em alguns estados do país, é obrigatório que as casas de parto e estabelecimentos hospitalares permitam a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto, sempre que solicitado pela gestante além do acompanhante. A gente, quando engravida, a não ser que tenha muito sonho de engravidar e pesquise antes, mas a gente não tem noção de nada. A gente não sabe o que pode, o que não pode e parece que cada dia se atualize. Então, para mim, a questão de ter informações, de saber o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Claro, o marido está com a gente, mas às vezes está nervoso também, não vê. Eu tinha medo também dele passar a mão, sei lá, eu, e ficar sozinha lá e querendo ou não. São informações que são passadas para a gente. Ou, por exemplo, até informações de tipo, não vai nascer se não dilatar. Sabe? Às vezes a gente não sabe, a gente acha que o bebê nasce assim ou nasce assado ou muita mulher acha que a bolsa tem que romper para começar a dor. Eu tive dor antes da minha bolsa romper. No entanto, o apoio dessas profissionais não substitui o acompanhamento médico. O pré-natal é um direito garantido por lei em todo o país, presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser prestado esse serviço pelo SUS no mínimo seis vezes durante a gestação. caso a mãe opte por não fazer, está colocando em risco a própria vida e também a do bebê. Pois é neste período que possíveis doenças podem ser evitadas e tratadas desde cedo, evitando complicações no parto. No pré-natal, a gente tem vários itens de enxoval para comprar e se dedicar para aquele bebê, mas informação é um item que tem que ser o número um no nosso enxoval para cuidados do bebê. já no pré-natal, pensando no nascimento, mas e depois também nos cuidados com o recém-nascido nos primeiros dias de vida. Conversar sobre as vias de parto, sobre como vai transcorrer, o que vai acontecer durante aquele momento, quando ela deve procurar o hospital, quais são os sinais de alerta de uma gestação, tudo isso vai deixando a paciente cada vez com maior conhecimento sobre o que vai acontecer, sobre a gestação e conhecimento é poder, ela vai poder dizer com mais propriedade o que ela deseja. Além das doulas, parteiras e médicos obstetras, outros profissionais podem auxiliar a mulher no período de gestação e pós-parto, como psicólogos, pediatras, nutricionistas e fisioterapeuta pélvico, todos capacitados para este que é um dos momentos mais especiais da vida, o início dela, que começa com o apoio de profissionais preparados e a dedicação da protagonista do parto. Esse processo pode até ocorrer em meia dores, mas quando humanizado, não perde o encanto. Mas é a única dor na nossa vida que não é uma dor de doença, que não é uma dor patológica, é uma dor que está trazendo para o mundo o nosso filho e quando a gente para para pensar dessa forma, dá para romantizar, dá para romantizar, a gente deixar o ambiente mais acolhedor. Quando eu falo, eu sou doula, as pessoas falam, nossa, tu faz parto? Tu faz parto em casa, na banheira? E não é disso que se trata ter um parto humanizado. Primeiro que quem faz o parto não é a doula, não é o médico, é a mulher. Eu digo, o único parto que eu fiz até hoje foi o meu. então a gente tem que dar esse protagonismo para a mulher que é o parto é dela, as escolhas são dela. É isso aí. E o Pix News fica por aqui, mais notícias no nosso site pixtv.com.br Siga também nossas redes sociais, o endereço é arroba pixtvhd. Na sequência você fica com o programa Lugares do Sul e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho